Vamos lá! Você é o motivo da minha canção Mistura de paz com amor e alegria Você tem a chave do meu coração O meu bonde é colorido, cola comigo A princesa que gosta de dançar O meu bonde é colorido, cola comigo Vai, vai, vai O meu bonde é colorido, cola comigo A princesa que gosta de dançar